Seguimos com mais informações, para você que está nos acompanhando, olha um homem que andava a cavalo, morreu atropelado aqui em Gaurama. Esse acidente foi registrado no final da tarde do último sábado, na rua Maximiliano Mazucci, em Gaurama. A brigada militar foi acionada para registrar o fato. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava andando a cavalo, quando um carro em alta velocidade colidiu no cavalo, arremessando o homem de cabeça no cordão. A vítima chegou a ser socorrida pela ambulância da Secretaria Municipal de Saúde, lá do município de Gaurama, com traumatismo ucraniano. Porém, o homem, que não teve o nome divulgado, chegou a ficar internado na UTI da Fundação Hospitalar de Santa Terezinha até a tarde deste domingo, onde não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. O caso será investigado agora pela Polícia Civil.